Fala galera, beleza? Aqui é o Renan DF. Galera, hoje eu tô aqui com a primeira aparição da minha mãe no canal. Chega aqui, mamãe. Aqui é minha mãe, galera. Hoje a gente vai ali comprar um novo entregante pra nossa coleção de dinossauro. A gente vai ver o que a gente vai poder comprar lá, qual dinossauro a gente pode trazer pra ser o novo entregante da coleção. E a gente vai ver ele depois do vídeo. Então, vamos lá, né mamãe? Sim, vamos lá. Oi galera, então vai ser esse aqui, né mamãe? O dinossauro que a gente vai comprar pra uma nova coleção, né? Essa coleção. Eu já tenho até um, acho que eu tenho um dinossauro lá em casa dessa coleção. Então é isso, né galera? Tô aqui com a máscara da Mago no céu. Então, eu volto quando chegar em casa. Falou. Bom galera, eu já tô aqui, né? Já cheguei em casa. Eu pedi pra minha mãe trazer o dinossauro, que é um... E daí o meu irmão aí, dinossauro. Aqui tem o dinossauro pra sua nova coleção. Esse aqui é um brachiosauro, galera. E ele... Eu vou deixar o Kyle. A voz do monitor do Kyle aí falando algumas coisas sobre ele. Ele é... Ele já tem um brachiosauro na coleção, mas ele é diferente. Eu acho que esse aqui ainda foi mais caro que minha mãe comprou também. E... Ela é esse aqui, eu comprei que eu acho que o seu dinheiro era pra mim. Então galera, eu vou deixar o Kyle falando aí sobre... Sobre... Brachiosauro aí. Então é isso, né? Tá aqui com a minha mãe. Tchau. Brachiosauro, cujo seu nome significa lagarto braço. Ele recebeu esse nome por ter seus membros anteriores maiores do que as patas traseiras. Ele é um dinossauro do final do período Jurássico. Ele é um dinossauro do grupo de Sauropodes. Esse animal tinha 18 a 20 metros de altura. E cerca de 25 metros de comprimento. E aí